Oi pessoal, eu sou o Alexandre Venâncio, coordenador de equipamentos da linha Bateria Robótica da Husqvarna. O mundo mudou, por isso a Husqvarna desenvolveu uma linha de equipamentos profissionais à bateria, ideal para você que é um profissional de áreas verdes e manutenção de gramados e jardins em geral. A linha de equipamentos profissional à bateria da Husqvarna, como a motosserra 540 IXP, a roçadeira 535 IRX, o podador de galho 540 IPT5, que alcança até 5 metros, e o soprador 340 IBT, o soprador mais silencioso da categoria de sopradores do mercado, vai proporcionar ao seu trabalho muito mais conforto e praticidade. São máquinas fáceis de usar com controles intuitivos. Com a linha profissional à bateria da Husqvarna, você vai poder incluir muito mais sustentabilidade ao seu negócio.